Vai pra roda, vai, vai, pra baixo, vai só aí Dois, roda essa vez que eu vou pôr a dificuldade aí Mais? Não, vai lá Estamos empatados Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Segura aqui, gente, eu também vou aí Opa! Retravado em! Ótimo! Retravado em! O que é isso? 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 Do lado, ó. Gostoso, gostoso. Aqui, ó. Sai daqui. Boatак, ó. Co za faci wą! Boatak! 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 To jest zaprystie! Boatak! Mantenha a perna no chão. 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 Mantenha a perna no chão.